A repercussão da acusação de estupro contra o atacante Neymar trouxe à tona o debate da privacidade nas redes sociais. De acordo com a legislação brasileira, divulgar fotos íntimas é crime. É o crime do artigo 218C do Código Penal, que é um crime que tem várias estipulações dentro dele, vários tipos penais ali dentro. Como o Neymar divulgou aquilo nas suas redes sociais, que não são páginas jornalísticas, não são páginas científicas, não é nada que se enquadre dentro dessa exclusão, que é o parágrafo segundo do artigo 218C, não tem como enquadrar muito bem ele nessa circunstância. Então há ali uma ilicitude na prática do Neymar, há uma prática de crime. O caso destaca o protagonismo das redes sociais. A internet possui uma velocidade própria, ela é muito rápida. Então alguém como o Neymar, por exemplo, que vive da própria imagem, cuja acusação de um crime grave como crime de estupro pode prejudicá-lo diante de seus patrocinadores, diante do seu público, ele vai e coloca na internet para os seus milhões de seguidores para, de certa maneira, já tentar afastar aquela acusação de estupro, apresentando os seus argumentos e dominando a narrativa. Mas a orientação é buscar ajuda através das instituições jurídicas. É sempre importante buscar essas vias institucionais. Por mais que a gente possa ter a percepção de que elas são lentas, de que elas não funcionam, elas ainda são as instituições legítimas para tratar desses casos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma delegacia especializada para tratar de crimes digitais, crimes da internet. Então buscar a polícia nesses casos, ou buscar a orientação de um advogado que saiba tratar do tema, caso a pessoa ou a vítima não tenha condições de buscar um advogado, buscar a defensoria pública que tenha profissionais capacitados para receber e atender essas demandas. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.